O encontro anual de discentes da Unimar EAD reuniu vários trabalhos de pesquisa aqui no ginásio da Unimar. Foram trabalhos realizados por acadêmicos da graduação e pós-graduação no projeto Integrador. É um momento muito emocionante para nós, porque envolve o trabalho de um ano inteiro dos nossos alunos. Foram 5 mil trabalhos, 5 mil trabalhos de altíssima qualidade. E reunir esses alunos presencialmente aqui na sede e nos polos é um momento de celebração, em que eles terão a oportunidade de mostrar aquilo que eles fizeram, a aplicação da teoria na prática. E o que é mais legal é que todos esses trabalhos, cada um deles, representa um esforço de pesquisa, um esforço de aplicação de conhecimento que impactou as regiões onde eles estão inseridos. Então isso é um grande trabalho coletivo que mostra o impacto e a importância da Unimar no Brasil todo. O projeto Integrador é a espinha dorsal do nosso curso. É um momento que representa a presencialidade do aluno no curso inteiro. Então muitos alunos se esforçaram, eles representaram através desse trabalho uma realidade local. Foi um esforço, digamos, bastante grande. E hoje nós vemos esse esforço sendo recompensado, esses alunos apresentando seus trabalhos e tendo esses trabalhos avaliados, esses trabalhos, os melhores, eles comporão um e-book. E esse aluno vai, de uma forma ou de outra, participar da comunidade científica. Ele vai ter um trabalho publicado. É muito importante, né? Porque a gente se dedicou demais para esse momento. A gente fez análise, todo mundo aqui fez uma análise diferente. Está sendo incrível, está sendo muito importante para mim. Eu estou super realizada, porque no começo eu achei muito difícil. Ah, não vou conseguir. E hoje vendo, trabalho pronto, assim, a gente apresentando aqui. É uma satisfação, assim, não tem nem explicação. Estou muito feliz. É um momento de grande celebração, porque eles vêm com muito orgulho mostrar o que construíram ao longo de um ano inteiro de curso. E para muitos é a primeira vez que vêm presencialmente na Unimar. Muitos fazendo a primeira graduação. Então poder ver cada um, dar um abraço, participar dessa conquista deles é muito satisfatório para nós. Esse é um momento em que eles desenvolvem algumas habilidades, como apresentar alguma coisa em público. Então eles precisam, eles sabem que eles estão sendo avaliados. Mas o mais legal é que é o momento deles mostrarem para todo mundo os resultados desses desafios. Porque não é fácil fazer o projeto integrador. Então esse é um momento de consagração, de apresentar e mostrar com bastante felicidade e orgulho. Tais Pomp para o Drapes Unimar.